Tirutais, desordem e insegurança. Este o cenário que se vive em Bangui, capital da República Centro-Africana. Nos últimos dias, os confrontos entre muçulmanos e cristãos provocaram pelo menos 15 mortos e mais de três dezenas de feridos. Fez agora um ano que os rebeldes do Seleca derrubaram o presidente François Bozize e instauraram o regime do medo e da penúria. As organizações não governamentais descrevem um país abandonado à própria sorte. É uma situação nunca antes vista. Um país que não consegue oferecer cuidados mínimos de saúde, educação ou outros serviços. A República Centro-Africana está ao cuidado das organizações não governamentais. Os funcionários públicos não recebem salário há seis meses e o sistema econômico desabou. As forças internacionais presentes no terreno mostram-se incapazes de conter a violência sectária e as organizações humanitárias de dar resposta às solicitações.